Você tá começando hoje, você não tem prática nenhuma, você não trabalhava com confeitaria, você tá realmente começando do zero. Você entrou, quer começar a vender isso, viu isso aqui, achou legal, eu tô te dizendo que mesmo quem não faz nada de confeitaria é capaz de fazer, é capaz de vender, é capaz de lucrar com isso aqui. Então você quer fazer, e aí o que eu posso dizer pra você é que, nesse primeiro momento, a gente explica uma forma de você fazer uma precificação mais rápida, mais simples. E depois que o teu negócio for engajando, que você for tendo um número maior de pedidos, aí sim você vai tá, vamos dizer assim, com mais habilidade pra conseguir calcular os outros custos que também nós explicamos lá dentro do Doce Sucesso, né? Então, não tem como você tá começando agora na confeitaria, ou você não fazia esse tipo de doce modelado, você só vende brigadeiro, ou você só vende bolo vulcão, ou você só vende esse tipo de coisa, e aí você vai começar a fazer doce modelado. Não tem como eu te cobrar que você entenda o que é o custo fixo, onde é que vai entrar, ou onde é que você vai colocar dentro de um doce desse aqui, o valor da tua luz, da tua água. Então isso é muito complicado pra eu te dizer agora, né? De uma hora pra outra. Então, obviamente, a gente explica duas formas de você precificar, certo? Porque, gente, muita gente fica travado nisso, não consegue sair do canto, porque vê sempre as pessoas falando, ah, sobre precificação, precificação, só que primeiro a gente começa a fazer o trabalho, depois que a gente tá começando a fazer o trabalho, a gente tem que ter uma base, e essa base a gente dá dentro do Doce Sucesso, que te mostra também um caminho pra você começar e ter essa base. Só que depois que sua produção engaja, que você já está fazendo, aí você vai parando, doce por doce, você vai fazendo a sua planilha de precificação com os outros custos, porque, gente, não é um trabalho pequeno, é um trabalho grande, né? E não tem como você fazer se você não trabalha com isso. E não tem como você fazer se você não trabalha com isso.